Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Cesta básica sobe quase 20% em 12 meses e acumula alta de 11% só em 2022. Foto. Rafael Nedermeier. Fotos públicas o valor da cesta básica de alimentos em João Pessoa ficou 3,37% mais alto em março deste ano com relação a fevereiro, custando R$ 567,84. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 6, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, de ESE, na Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos apresentada mensalmente. Polícia Civil fecha resultado de provas objetivas e divulga notas provisórias das provas discursivas de concurso em 2022, com apenas três meses. A cesta de alimentos já acumula alta de 11,16%. Nos últimos 12 meses, o valor da cesta já subiu 18,67%. Acompanhe a TV Correio na internet. Todos os produtos apresentaram alta no preço médio em relação a fevereiro em João Pessoa. As maiores variações foram registradas no óleo de soja, 12,88%. Na farinha, 8,94%. Na banana, 7,09%. No arroz, 4,59%. No pão, 4,58%. No tomate, 4,38%. No feijão, 2,69%. Na manteiga, 2,22%. Na carne, 1,57%. No café, 1,19%. No açúcar, 0,72%. E no leite, 0,20%. Para comprar a cesta básica em João Pessoa, o trabalhador precisa executar uma jornada 103 horas e 4 minutos. O preço da cesta de alimentos custa 50,65% do salário mínimo de R$ 1.212. Em todo o Brasil, as altas mais expressivas no valor da cesta básica ocorreram no Rio de Janeiro, 7,65%, em Curitiba, 7,46%, São Paulo, 6,36%, e Campo Grande, 5,51%. A menor variação foi registrada em Salvador, 1,46%. Depois de cesta básica, sobe quase 20% em 12 meses e acumula alta de 11% só em 2022 farsa PIR de ou um portal Correio.